Correio 3, 4, 8 Há um ambiente calmo, nesse quarto sedutor Um telefone que avisa, uma vitrola que chora Velhos tangos e canções e um gato de porcelana Mudo assiste ao nosso amor, e tudo a meia luz Para brindar o amor, a meia luz os beijos A meia luz nós dois, e tudo a meia luz Crepúsculo interior, são suaves os desejos A meia luz do amor 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 Correio 3, 4, 8 Quem sobe ao segundo andar Sem porteiro, sem vizinho Só o amor vai encontrar Há um ambiente calmo, nesse quarto sedutor Um telefone que avisa, uma vitrola que chora Velhos tangos e canções e um gato de porcelana Mudo assiste ao nosso amor, e tudo a meia luz Para brindar o amor, a meia luz os beijos A meia luz nós dois, e tudo a meia luz Crepúsculo interior, são suaves os desejos A meia luz do amor A meia luz do amor Tango, os bandoneões, uma guitarra que chora Num ritmo de amor desesperado Um cabaré que fecha as suas portas Uma rua de amor e de pecado Um guarda que vigia numa esquina Um casal que anda à procura de um hotel Um rap, um melodio, um assovio Uma saudade mortal Carlos Gardel Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu pranto E vibrava em tua voz Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava na tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Perdoava seu papel Por isso enquanto houver um tango triste Um ostário, um cabaré, uma guitarra Tu viverás também Carlos Gardel Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu pranto E vibrava em tua voz Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava na tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Perdoava seu papel Por isso enquanto houver um tango triste Por isso enquanto houver um tango triste Um otário, um cabaré, uma guitarra Tu viverás também Carlos Gardel Antigamente nos meus tempos de aventura Quando eu voltava do trabalho para o lar Deste bar alguém gritava com ironia Entra mano, o fulano vai pagar Havia sempre alguém pagando um trago Pelo simples direito de falar Havia sempre uma tragédia entre dois copos Nas gargalhadas do infeliz a soluçar Eu sabia que era um estranho nesse meio Um estrangeiro na fronteira desse bar Mas bebi outro pagava e eu partia Para o mundo abençoado do meu lar Hoje faço deste bar a sucursal Do meu lar que atualmente não existe Tenho minha história pra contar Uma história que é igual a amar Que triste sou apenas uma sombra que mergulha No oceano de bebida o seu passado Faço parte dessa estranha confraria Do vermute, do conhaque e do traçado Mas se passa pela rua algum amigo Em cuja porta a desgraça não bateu Grito que entre neste bar beba comigo Pois e quem paga sou eu Tegre Tegre Hoje faço deste bar a sucursal Do meu lar que atualmente não existe Tenho minha história pra contar Uma história que é igual a amarga e triste Sou apenas uma sombra que mergulha No oceano de bebido seu passado Faço parte dessa estranha confraria Do vermúdo e do cunhac e do traçado Mas se passa pela rua algum amigo Em cuja porta a desgraça não bateu Grito que entre neste bar, beba comigo Hoje quem paga sou eu As mulheres que eu conheço Pobres flores sem perfume Dizem que tudo que eu faço É produto do ciúme Que eu lembro um toleiro antigo Que causa o dó, causa o pena Que não posso nem comigo Mas quero morrer na arena Os amigos que eu procuro Amizade é só fumaça Se relembra os áureos tempos Fazem pouco e acham graça E se arranja um novo amor Quando vem a madrugada Dizem logo que esse amor É romance de calçada Palhaço é um palhaço Palhaço é um palhaço todo homem Que não sabe envelhecer Que não sabe impor silêncio Ao maldito coração Que acredita na mentira Que perdoa a traição Palhaço é um palhaço todo homem Que se entrega ao desespero E não consegue compreender Que o passado já morreu Todo homem que não sabe Que no amor envelheceu Nesta vida é um palhaço É um palhaço como eu Palhaço é um palhaço todo homem Que se entrega ao desespero E não consegue compreender Que o passado já morreu Todo homem que não sabe Que no amor envelheceu Nesta vida é um palhaço É um palhaço como eu Quantos vivem disfarçados Ocultando em seu calvário Se esforçando por sorrir Este mundo é um cenário De um teatro variado Com seus dramas de aflige Você teve a fortuna E de ouro foi seu berço Tendo o mundo a seus pés A beleza que encanta Faz dos homens seus escravos E lhe julgam uma santa Sem saber quem você é E sempre é carnaval Vão caindo serpentinas Umas grossas e outras finas Que nos vem a tornoar E quando em seu disfarce Iludindo toda a gente Em sua face de inocente Todo ano é carnaval E vivo carnaval Você vive adorada Eterna mascarada Que oculta todo o mal E quando em seu disfarce Iludindo toda a gente Em sua face de inocente Todo ano é carnaval E quando em sua face de inocente E sempre é carnaval Vão caindo serpentinas Umas grossas e outras finas Que nos vem atordoar Ficoando em seu disfarce Iludindo toda a gente Em sua face de inocente Todo ano é carnaval E vivo carnaval Você vive adorada Eterna mascarada Que oculta todo o mal Ficoando em seu disfarce Iludindo toda a gente Em sua face de inocente Todo ano é carnaval Tango Meu tango triste Quantas vezes aqui nesta calçada Choramos juntos Meu tango triste Como rivais Disputando a bem amada Tango Meu tango triste Fora de moda Desprezado como eu Meu companheiro de boemia A noite sobre ti Também desceu O último tango De minha vida Os velhos sonhos Quero sonhar Sonhos de amor O último tango Sonhos que nunca Hão de voltar O último tango Ao teu compasso É longa noite Do meu fracasso O último tango Meu bom parceiro Serás eternamente Meu companheiro Tango Tango Meu tango triste Quantas vezes aqui nesta calçada Choramos juntos Meu tango triste Como rivais Disputando a bem amada Tango Meu tango triste Fora de moda Desprezado como eu Meu companheiro De boemia A noite sobre ti Também desceu O último tango Ao teu compasso É longa noite Do meu fracasso Último tango Meu bom parceiro Serás eternamente Meu companheiro Estação da luz Depois da meia-noite Uma tragédia Em cada rosto Refletida Passam vidas Pelas ruas Passam lágrimas No silêncio Da cidade Atormecida Estação da luz Depois da meia-noite Em cada esquina Uma sombra Indefinida A chuva A chuva na calça Primeiro amor Primeiro amor Depois da vida Caminhou Fracasso O bem O velho tempo O professor Estação da luz Depois da meia-noite Uma tragédia Em cada rosto Refletida Dois estranhos Que se afastam A chuva cai No silêncio Da cidade Adormecida Quem é de onde Vês mulher estranha Onde foi que eu te vi Onde me viste Quem te ensinou meu nome Quem te disse Que houve alegria No meu rosto Agora triste Mas de repente Eu me lembro Que em meus braços Deu-me o seu beijo De primeiro amor Depois da vida Caminhou Fracasso O bem O velho tempo O professor Estação da luz Depois da meia-noite Uma tragédia Em cada rosto Refletida Dois estranhos Que se afastam A chuva cai No silêncio Da cidade Adormecida Vermelho 27 Ah Esse homem Que hoje passa Maltrapilho Fracassado Fracassado no seu traje Vinte e sete Seu dinheiro Tanta gente alimentou Um rio de champanhe Sorrindo derramou E a sua mocidade Em fichas transformou Jogo no pano Jogo no pano Jogo Feito Vermelho 27 Vermelho 27 Quando a sorte caprichosa o abandonou Vermelho 27 Cada amigo num estranho se tornou Os ossos do banheiro Os ossos do banheiro Os ossos do banquete Aos cães ele atirou A vida honra tudo Num lance ele arriscou Jogo Jogo Feito Preto Preto 17 Deu preto 17 Nenhum cão entre os amigos encontrou Vermelho 27 Quando a sorte caprichosa o abandonou Vermelho 27 Cada amigo num estranho se tornou Os ossos do banheiro Os ossos do banheiro Aos cães ele atirou A vida honra tudo Num lance ele arriscou Jogo Jogo Feito Preto 17 Deu preto 17 Nenhum cão entre os amigos encontrou Naufragado na tristeza Hoje vejo em desafio Que tu foste em meu destino Uma mulher e nada mais Tua exótica beleza Trouxe calor ao meu ninho E me deste o teu carinho Num amor doido encontrido Que jamais tinha sentido Que não sentirá jamais Foi num tempo sem grandeza Foi num tempo sem grandeza Quando tu pobre e modesta Arrastavas a pobreza Na existência sem prazer Hoje és toda uma bacana Tua vida canta em festa Com a bolsa Com a bolsa dos otários Hoje brincas à vontade Como o gato sem piedade Faz o rato padecer Hoje tens os olhos cheios De promessas enganosas Das amigas mentirosas Dos marchantes da missão Tens o samba misturado Com as farras e o pecado E o afã de uma grandeza Que faz ferida a tristeza Tudo muito enraizado No teu pobre coração Nada devo agradecer-te Somos quites novamente Não me importa o que fizeste Quem te achou ou te perdeu Os favores recebidos Já paguei ao usuário E se resta alguma conta Escolheu minha alma tonta Foi na conta desse otário Escolheste e agora é teu Peço a Deus que teus triunfos Vão triunfos passageiros Sejam ases, sejam truncos E o que mais te conviar Que o chefão que te sustente Tenga mundo de cruzeiros Que te envolva um ambiente Que garante lhes ondeios E que os homens digam sempre É uma boa mulher E amanhã quando a mudança Te deixar ganhar o quebrada Morte a última esperança No teu pobre coração Se te faltar um auxílio Lembra o nosso amor antigo Pode chamar este amigo Pra que volte dois dias Pra ajudar-te e consolar-te Ao chegar a ocasião Quando as luzes da ribalta se acendiam Mil mulheres lá no palco apareciam Cada uma de beleza sem igual Porém ao sinal do diretor Imponente num cenário múlti-cor Como Deus a surgia divinal O maestro se empolgava A plateia delirava E a estrela soberana dominava Cada noite era um sucesso Cada dia um novo amor E a estrela transformava em sofredor Hoje, hoje Como tantas fracassadas Vive à beira das calçadas Estendendo a sua mão E aquela mesma gente Que aplaudia alegremente Nega um pedaço de pão Perde e chora Relembrando seu passado Tanta glória Tanta fama Seu consolo é saber Que as estrelas lá do céu Também refletem a lama Pede e chora Pede e chora Relembrando seu passado Tanta glória Tanta fama Seu consolo é saber Que as estrelas lá do céu Também refletem na lama O que as estrelas lá do céu Carme, abandona a tua tribo Vem por Deus viver comigo Meu amor de perdição Carme, por tua causa cigana Acompanho a caravana E não sou cigano não Buenadita Buenadita Que revelando o passado Adivinhando o futuro Vives vendendo ilusão Buenadita Deixa o teu mundo encantado E vem viver a meu lado Lê somente a minha mão Buenadita Que revelando o passado Adivinhando o futuro Adivinhando o futuro Vives vendendo ilusão Buenadita Buenadita Deixe o teu mundo encantado E vem viver a meu lado Lê somente a minha mão Triste, sozinha, desprezada A vida e madrugada Sair de um cabaré Braca, mostrando que a sorte Destruiu todo o seu porte Sem lhe dar vez Magra, vestida sem aprumo A exibir sem rumo Sua nudez Parecia um quadro sem valor Mostrando sem pudor Seu corpo sem calor Eu que a tudo sempre resisti Ao ver assim fugir Pra não chorar E pensar que alguns anos Foi minha loucura Que levou Que levou-me até a traição Sua formuzura Isso que hoje é um cascalho Foi a doce criatura Que me fez sofrer de amor Me perdi honra e nobreza Envolvida em tal beleza Me fiz mal e pecador Que fiquei sem um amigo Que vive só e sem fé Que me teve de joelhos Sem moral Feito mendigo Quando se foi Nunca sonhei que haveria Perdida, abandonada Como hoje a encontrei Veja se não é pra suicidar-se Que por esse trapo inútil Seja o que sou Fera, vingança, cruel o tempo Que nos faz ver desfeito O que se amou Este encontro me fez tanto mal Que só por me lembrar Me sinto envenenar Esta noite eu me embriago sim Eu bebo até o fim Pra não pensar Nunca sonhei que haveria Perdida, abandonada Como hoje a encontrei Veja se não é pra suicidar-se Que por esse trapo inútil Seja o que sou Fera, vingança, cruel o tempo Que nos faz ver desfeito O que se amou O que se amou Este encontro me fez tanto mal Que só por me lembrar Não haverá Não haverá tristezas comigo Até a lua lá na rua em que nasci Foi sentinela de mil promessas de amor Sob sua ardente claridade eu a vi A minha amada A minha amada luminosa Com o sol Hoje que a sorte Quer que eu te retorne a ver Cidade amiga do meu único querer Ouvindo a queixa De um bantoneão Dentro do peito Mais palpito o coração Meu Buenos Aires Terra fluida Onde minha vida Terminarei Com teu amparo Não há desengano Voam os anos Se esquece a dor Em caravanas As lembranças passam Deixando um rato Um doce de emoção Quero que saibas Que ao evocar-te Se vão as penas Do meu coração Lá nas vielas Do querido Arrabalde Onde sorri numa janela Meu amor Quero de novo Eu voltar a contemplar Aqueles olhos Que tão meigos Sabem olhar E quando ouço Triste e dolente canção Chorando alguém assim Cantando sua paixão Uma promessa Um suspirar Sinto uma larga Em meus olhos Delisar Meu Buenos Aires Terra fluida Onde minha vida Terminarei Com teu amparo Não há desengano Voam os anos Se esquece a dor Em caravanas As lembranças passam Deixando um rato Doce de emoção Quero que saibas Que ao evocar-te Se vão as penas De meu coração Meu Meu Buenos Aires Querido Quando eu te puder rever Não haverá tristeza Comigo Não haverá tristeza Eu sinto Eu sinto nos meus sonhos O suave murmúrio Do teu suspirar Teus olhos Parecem Dois sóis Esplendentes A iluminar Teu riso É como a brisa Que passa de leve Chegando do mar Alvorada Alvorada de ternura Alvorada de ternura Todo um sonho De aventura O dia que me queiras A rosa A rosa tão singela Vestindo-se de festa Terá mais linda cor Os sinos da capela Dirão ao vento errante A nova Triunfante A história Deste amor A noite Que me queiras Do azul Do firmamento Estrelas radiosas Virão nos ver passar A brisa perfumar Descobrida No aroma das roceiras Transformar A insônia e glória A noite em que Tu me queiras Do azul Os sinos da capela Dirão ao vento errante A nova Triunfante A história A história Deste amor A noite Que me queiras Do azul Do firmamento Estrelas Estrelas radiosas Virão Nos ver Passar A brisa Perfumada No aroma das roseiras Transformar A insônia e glória A noite em que tu me queras Inveja, inveja sente quem sofre Inveja sente o que espera Vendo que a vida inteira é uma desilusão Inveja, inveja sente o covarde Inveja sente o que mata O que corre e se maltrata Por não conseguir perdão Inveja, inveja amarga e traidora Inveja que grita e chora E a que causa maior dor É inveja por amor Eu nasci honrado, nasci para ser bravo Nunca fui dobrado, nunca fui escravo Para os companheiros, foi meu braço amigo E estendi a mão para todo inimigo Nunca a sorte alheia me trouxe amargura Nem senti revolta ante a vida dura E hoje no espelho deste meu passado Vejo que mudado me pôdei de amor Inveja, inveja sente em meu canto Inveja do que a teu lado É feliz por ser amado Enquanto sofro esta raizão Inveja, inveja sinto e hoje choro Inveja desses carinhos Que recebes dos ninhos Numa vida de ilusão Inveja, inveja que me condena A pagar por esta pena E a que causa maior dor É inveja por amor Eu nasci honrado, nasci para ser bravo Nunca fui dobrado, nunca fui escravo Para os companheiros, foi meu braço amigo E estendi a mão para todo inimigo Nunca a sorte alheia me trouxe amargura Nem senti revolta ante a vida dura E hoje no espelho deste meu passado Vejo que mudado me pôdei de amor Arrastei por esse mundo A vergonha de haver sido E a dor de já não ser Escondido entre as sombras Quantas vezes soluçando Com os olhos rasgos d'água Eu não pude me conter Se cruzei o meu caminho Como um páreo que o destino Se empenhou em derrotar Se fui fraco, se fui cego Hoje quero que compreendam O valor que representa A coragem de querer Ela foi o sol em minha vida A presença tão querida De esperança e paixão Sabia que no mundo não cabia Toda humilde alegria Do meu pobre coração Hoje neste canto abandonado Ilusões do meu passado Ivo sempre a recordar Sonho com o passado que adoro O tempo passa e eu choro Por não poder mais voltar Hoje neste canto abandonado Ilusões do meu passado Ilusões do meu passado que adoro Sonho com o passado que adoro O tempo passa e eu choro Por não poder mais voltar Um quebra-luz num som qualquer No ar perfume de mulher Cabaré No salão gira lembrança Ilusão, bebida e dança Cabaré Um campo escuro à beira-mar Música lenta pelo ar Um garçom enchendo a taça Solidão, cinto e fumaça Piano, bar Cabaré 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 Irmandade dos perdidos Cláufo dos desiludidos Do amor Cabaré Com fraria dos largados Seita dos abandonados Do amor Um quebra-luz num som qualquer Cabaré No ar perfume de mulher No salão gira lembrança Ilusão, bebida e dança Cabaré Cabaré Um campo escuro à beira-mar Cabaré Música lenta pelo ar Um garçom enchendo a taça Solidão, bebida e dança Solidão, cinto e fumaça Piano, bar Cabaré Cabaré Irmandade dos perdidos Cláufo dos desiludidos Do amor Cabaré Com fraria dos largados Seita dos abandonados Do amor Um olhar Que deseja Um desejo Que nos cega Uma boca muito rubra Que se beija E um corpo Que em êxtase se entrega E por fim Saber tristonho Que depois De cada beijo A espera Foi a vida De um sonho E a conquista A morte Do desejo Ao perder minha fé De encontrar o amor Eu cortei Eu cortei pelo pé Esperanças em flor Gastei a mocidade Andei Andei rolando a esmo Deixando em cada beijo Um pouco de saudade E muito de mim mesmo Um olhar Um olhar que deseja Um desejo Que nos cega Uma boca muito rubra Que se beija E um corpo Que em êxtase se entrega Ao perder minha fé De encontrar o amor Eu cortei Eu cortei pelo pé Esperanças em flor Gastei a mocidade Andei rolando a esmo Deixando em cada beijo Um pouco de saudade E muito de mim mesmo Naufragado na tristeza Hoje vejo em desatino Que tu foste em meu destino Uma mulher e nada mais Tua exótica beleza Trouxe calor ao meu ninho E me deste o teu carinho Num amor doido e incontido Que jamais tinha sentido Que não sentirás jamais Foi num tempo sem grandeza Quando tu pobre e modesta Arrastavas a pobreza Na existência sem prazer Hoje és toda uma bacana Tua vida canta em festa Com a bolsa dos otários Hoje brincas à vontade Como gato sem piedade Faz o rato padecer Hoje tens os olhos cheios De promessas enganosas Das amigas mentirosas Das amigas mentirosas Dos marchantes da missão Tens o samba misturado Com as farras e o pecado E o afã de uma grandeza Que faz ferida a tristeza Tudo muito enraizado No teu pobre coração Nada devo agradecer-te Sou mosquito novamente Não me importa o que fizeste Quem te achou o que perdeu Os favores recebidos Já paguei ao usuraio E se resta alguma conta Escolheu minha alma tonta Foi na conta desse otário Escolheste e agora é teu Peço a Deus que teus triunfos Vão triunfos passageiros Sejam ases, sejam truncos E o que mais te curiar Que o chefão que te sustente Tenga mundo de cruzeiros Que te envolva um ambiente De galante e lisonjeis E que os homens digam sempre É uma boa mulher E amanhã quando a mudança Te deixar velha ou quebrada Morda a última esperança No teu pobre coração Se te faltar um auxílio Lembra o nosso amor antigo Pode chamar este amigo Para que volte doizinho Para ajudar-te e consolarte Ao chegar a ocasião Quando as luzes da ribalta se acendiam Mil mulheres lá no palco apareciam Cada uma de beleza sem igual Porém ao sinal do diretor Imponente num cenário multico Como Deus a surgia de final O maestro se empolgava A plateia delirava E a estrela soberana dominava Cada noite era um sucesso Cada dia um novo amor Que a estrela transformava em sofredor Hoje, hoje Como tantas fracassadas Vive a beira das calçadas Estendendo a sua mão E aquela mesma gente Que aplaudia alegremente Nego um pedaço de pão Pede e chora Relembrando o seu passado Tanta glória, tanta fama Seu consolo é saber Que as estrelas lá do céu Também refletem na lama Pede e chora Pede e chora Pronto E chora Pede e chora Então, alguém Tenha no rosto tanta aflição Que tive pena de recordar-lhe Sua ironia, sua traição Me disse humilde, se me perdoas O tempo antigo de novo virá A primavera em nossa vida Verás que tudo nos sorrirá Mentira, mentira, pensei nessa hora O tempo de outrora não pode voltar E assim meu carinho ao teu enlaçado É o triste fantasma de um velho passado Que já não se pode ressuscitar Porém, nada eu disse Pois tive piedade e nova escuridade Seus olhos se ergueram Meu sofrer medonho Logo perceberam No olhar do espoio De mulher vencida Me disse a vida E não a vi mais Voltou uma noite Nunca ouvido Com um olhar triste Posto no chão E tive medo Daquele espectro Que foi loucura Loucura e paixão Saí em silêncio Pesadamente Ante o espelho Parando por fim Vi no seu rosto Tantos invernos Vi nos meus olhos Pega de mim Mentira, mentira Pensei nessa hora O tempo de outrora Não pode voltar E assim meu carinho Ao teu enlaçado É o triste fantasma De um velho passado Que já não se pode Ressuscitar Porém, nada eu disse Pois tive piedade E nova escuridade Seus olhos se ergueram Meu sofrer medonho Logo perceberam No olhar do espoio De mulher vencida Me disse a vida E não a vi mais Quero esquecer que te amei Porque amar alguém assim Só é sofrer Só é penar E por isso então almejo Esquecer o meu desejo O desejo de te amar Teu amor é egoísmo É ciúme doentio Que tortura um coração Quero, mas não posso esquecer E anseio sempre te rever Para acalmar esta paixão Saudade De sentir teu beijo quente E beijar teu colo ardente Que me queima com tanto ardor Angústia Angústia Sinto eu Quando sozinho Penso então Que o teu carinho Outro possa Talvez conquistar Resisto E não quero Humilhar-me Nem pedir-te Ou implorar-te Nem dizer Que já não vivo Mais sem ti Porque na minha solidão Mantenho viva E mais em cura Da minha paixão Resisto E não quero Humilhar-me Nem pedir-te Ou implorar-te Nem dizer Que já não vivo Mais sem ti Porque na minha solidão Mantenho viva E mais em cura Da minha paixão